Música TV da Fronteira, o sucesso é todo seu Muito bem, pra você que acompanha o TV da Fronteira Nossa equipe está presente hoje na inauguração do Posto de Saúde de São Vendelino Com a gente hoje o prefeito João Luiz de Andrade Vai comentar um pouquinho sobre essa importante obra que está sendo entregue hoje Boa tarde João Boa tarde, boa tarde pessoal da TV Fronteira Sabe pra nós também o motivo da alegria Poder estar fazendo hoje a inauguração desse posto A revitalização e a inauguração Porque era um comprometimento nosso E um dever que nós devíamos para a sociedade de São Vendelino Todos os outros distritos tinham o Posto de Saúde e aqui não tinham E nós tínhamos que deslocar esse pessoal para a cidade para fazer o atendimento Então eu acho que foi um comprometimento nosso Foi o fim da sociedade Foi buscando parceria com deputados O deputado Mauro de Nadal, o deputado Fabiano da Luz A gente chegou nesse dia Esse dia de entregar essa obra tão importante Não pelo tamanho, sim pela importância que ela tem Para a sociedade Hoje não existe você deixar de tratar Tratar as pessoas Tratar com carinho, com respeito Com dignidade São pessoas que nós No dia a dia Deixava muito a desejar, né? E eu acho que foi o esforço meu Do Hermar, da Câmara Municipal de Vereadores Secretária, secretária Carla Todo mundo encampou a ideia E conseguimos fazer Fazer com que esse postinho Que era um antigo postinho Se transforme num posto de atendimento E sim E que a sociedade de São Vendelino Vai ter muitas e muitos Ainda acontecimentos Para acontecer nessa gestão Comunidade de São Vendelino Agora é com atendimento aqui Como a Carla estava falando Agora vai começar a campanha de vacinação Futa mais daqui uns dias Também o pessoal vai ter atendimento aqui Já temos uma data prevista Para começar os atendimentos Aqui no posto de São Vendelino? A partir do dia 13 A gente vai começar a fazer o atendimento Com cirurgias Pequenas introduções Vacinação Consulto por agendamento Então tudo isso vai acontecer aqui Não necessitando mais As pessoas se deslocarem até o centro A gente vai trazer equipe De médicos e enfermeiros Aqui para a região E vai atender aqui Então é o nosso propósito É aproximar o governo Do cidadão E não levar o cidadão A próxima do governo E é isso que a gente vai fazer Agora esperamos que A equipe médica já está composta Então a gente vai fazer Aquilo que tem no nosso plano de governo Que é atender Todos os locais Todas as comunidades No mínimo Uma vez por semana Com atendimento médico Presente hoje também O nosso querido vice-prefeito Omar Hanks Vai falar um pouquinho Sobre essa importante inauguração Omar Mais uma inauguração importante Nessa gestão Investimento na saúde Muita educação como sempre Na verdade Os recursos públicos Chegando onde é que tem que chegar O recurso público Ele tem que vir em conto Da necessidade da nossa população Aqui na comunidade São Vendelino Uma comunidade distante da sede É a dificuldade muito grande Da população daqui Ir em busca da sua Da ajuda Da solução Ou do Do detectar algum problema De saúde E nós vamos trazer Para mais perto isso Nós estamos fazendo isso Ouvindo a comunidade Estive conversando com os moradores Agora Quando nós iniciamos Aquela conversa Certo dia no clube Da comunidade A comunidade dizendo O tema está A própria construção Está abandonada Aparece um galpão E nós assumimos O compromisso Junto com aquelas pessoas De nós trazermos E colocarmos a comunidade À disposição Um investimento Que viesse Embelezar A comunidade E fazer com que A comunidade Fosse atendida De qualidade Hoje nós temos aqui Um ambiente Onde as pessoas Vêm para ser atendidas Um ambiente Aconchegante Um ambiente seguro Um ambiente Onde as pessoas Podem ficar No seu local Esperando o atendimento Nós temos um local Adequado Para que os nossos Profissionais Venham e consigam Fazer o atendimento De qualidade Que a população merece Nós temos aqui dentro Um espaço Onde o poder público Nosso Vai ter um representante Da comunidade Para estar acolhendo As solicitações Para estar acolhendo Os pedidos Para estar acolhendo Toda a informação Que precisa chegar Para nós Então nós vamos fazer Com que a administração Municipal Fique ainda mais perto Da comunidade de São Vendelino E todos os seus arredores Precisamos hoje Sim Dar os parabéns Para a secretária Carla Pelo trabalho que ela fez Do seu Do dia a dia Mas principalmente Desejar os parabéns A toda a comunidade De São Vendelino E seus arredores Pela conquista Porque o que veio Esse investimento Que veio para cá Ele veio através De uma conquista Da comunidade Uma solicitação Da comunidade Foi a comunidade Que veio Para nós E demonstrando Essa necessidade De nós fazermos investimento Nesse sentido Parabéns a comunidade Parabéns a todos É um posto de saúde A gente nunca quer Que precise procurar Mas se for Da precisão Nós temos um ambiente Legal para o atendimento Como o pessoal Aqui de uma comunidade Muito pequena Distante Até pelo atendimento O pessoal Precisar de alguns pontos Até uma distante Precisar de atendimento Agora eles vão ter Aqui no posto de saúde Até um tratamento Odontológico É para ter agora Aqui O que não era Disponibilizado Com certeza A gente vai trazer No mínimo Duas vezes por semana Uma equipe do ISF Completa Para fazer esse atendimento Esse atendimento Odontológico Lógico É que a população Tem que ter um pouco De paciência Que faltam alguns Equipamentos A serem trazidos Para cá Mas é importante Que a gente Tenha esse Atendimento Dessa comunidade A gente sabe Da dificuldade Que a comunidade São Vendelino tem São mais de 20 km De distância Até o centro Da cidade A gente sabe Que a necessidade Da procura do médico Ela não marca data É difícil a gente dizer Nós vamos vir na segunda Na quinta Ou na quarta Ou na sexta Marcar um dia Eu vou marcar o dia Para mim precisar Mas é possível A gente fazer Aquele principalmente Aquele atendimento Que de busca Agendada Nesse sentido É importante Que a comunidade Também comece A aprender A fazer o uso Da Daquilo que nós Estamos colocando Aqui Nós vamos ter Uma equipe completa Um médico Enfermeira Técnica de enfermagem Um dentista Com seu ajudante Então nós vamos ter Uma equipe completa Tendo assistência Para toda a comunidade Tomara que não precise Mas precisando Está aí Com a gente também Hoje A secretária de saúde Carla Silvestre Carla Importante Obra Entregue aqui Para São Vendelino Melhorando Assim O atendimento Aqui na comunidade E também Trazendo mais Como que eu posso dizer Mais adequação A saúde Aqui para São Vendelino Isso mesmo Então hoje A tarde A gente fez A entrega Dessa importante obra Que era uma obra Muito esperada Pela própria comunidade E por nós Também da administração Essa obra Ela vai trazer Não somente Um ambiente físico Uma estrutura física Mas também A funcionalidade Da prestação de serviços A gente vai começar A ofertar Atendimento médico Que há muitos anos Não era ofertado Nessa comunidade As pessoas Tinha que se deslocar Vários quilômetros Até a unidade básica Central Na cidade Então hoje A gente vai conseguir Ofertar para essa população Atendimento médico Odontológico Fazer a coleta De preventivos Dispensação de medicamentos Fazer grupos Até próprios Das equipes Do NASP E alguns outros grupos Criados aqui mesmo Para trabalhar Com a própria comunidade Aqui nesse local Carla Você como secretária Da saúde Você correu muito atrás Nesse investimento Para a gente conseguir Terminar e fazer Esse posto de saúde Aqui na São Bedelino Isso? Isso Na verdade Foi bem angustiante E foi um dos maiores desafios Porque a gente iniciou Essa obra Quando a gente iniciou A gestão Essa unidade Ela conseguia Somente fornecer A aferição De uma pressão A conferência De uma glicemia E a dispensação De alguns medicamentos Então assim A funcionalidade Desse posto Ele não tinha Todo um andamento E devido A algumas condições Sanitárias E também Devido a uma denúncia Que a gente recebeu A gente resolveu Unir tudo isso E unir forças Juntamente com o prefeito Em trazer Para essa comunidade Um novo posto de saúde Com funcionalidade Com atendimento De qualidade Porque essa população Aqui merece A gente tem várias Comunidades Que são de difícil acesso Aonde já funcionam Postos de saúde Nos próprios interiores A gente tem um No Padre Helz E na Mariflor Mas o posto Da São Vedelino Ele estava Em condições sanitárias Que não tinha condições De atendimentos adequados Então hoje A gente vai poder Oferecer para a população Um atendimento odontológico Que isso posso dizer Que há muitos E muitos anos Que não tinha Com a gente também Hoje o deputado Estadual Fabiano da Luz Que vai falar Um pouquinho Para a gente Sobre os recursos Adquiridos aqui Para a comunidade São Vedelino Para o término Das estradas E também Para o posto de saúde Boa tarde Fabiano Boa tarde Tudo bom Olha Muito feliz De poder ajudar Mais uma vez Aqui a comunidade São Vedelino Além do calçamento Agora Uma pavimentação Asfáltica Sobre esse calçamento Ajudar com os implementos Agrícolas Então isso é Respeitar a comunidade É valorizar o agricultor E ver as coisas Acontecendo também Aqui no município De São José do Sérgio Fabiano Agora com o recurso Que está chegando Aqui para a comunidade O pessoal vai ter mais Acesso à saúde Até acesso à cidade Porque as estradas Aqui como o João Zendalio estava falando Elas estão precárias E agora com esse recurso Vai dar uma melhoria Aqui para a população Justamente É dar um pouco mais De dignidade Para essas pessoas Que vivem aqui É facilitar o deslocamento Deles É melhorar Essas ruas centrais Essas estradas gerais E a gente sabe Que melhorando A logística Dessas comunidades Faz com que As empresas integradoras Também passem A olhar a comunidade Com outros olhos Por que? Porque sabem Que não vai atolar Caminhão Que não vai estragar Caminhão No percurso Então elas também Acabam priorizando Investimentos Ou liberações De cotas Para as comunidades Onde tem um acesso Com condições De uma boa logística Para eles também Então é valorizar A comunidade É valorizar o produtor É valorizar as pessoas Valorizar o ser humano Rabiano Em números Quanto de recurso Foi liberado Aqui para São José do Cedro Bom, nós ajudamos Já com poço d'água Nós ajudamos Com pavimentação De calçamento De asfalto Com duas cotas De implemento agrícola Acho que nós passamos Já de 500 mil reais Para o município TV da fronteira O sucesso é todo seu